Música Fala corredores, tudo bem? Que tal uma super máquina de correr para usar nos seus treinos e também, claro, por que não, nas provas? Inclusive pode ser uma excelente opção de entrada no mundo do super tênis com placa de carbono Hoje eu vou te mostrar todos os detalhes desse cara aqui, uma nave da New Balance New Balance que voltou a aparecer aqui no nosso canal, muito obrigado pelo envio Hoje eu vou te mostrar todos os detalhes do New Balance Super Comp Trainer V2 Ou para os íntimos, New Balance SC Trainer V2 com placa de carbono Então faz o seguinte, segura aí, vamos mostrar todos os detalhes dele de pertinho E daqui a pouco eu volto Vamos lá então, primeiro, parte de fora Olha só o símbolo novo da New Balance, aquele Nzão Parte de dentro, aí o nome da New Balance É um super tênis realmente, muito bonito Não tem muita variação de cores, mas essas cores aqui ficaram bem bacanas Preto com esse verde detalhe aqui, muito, muito, muito bonito Um tênis muito confortável, muito estável Olha como é que ele faz aqui, aquele esquema de poder te impulsionar Olha, você já vê como é que funciona a anatomia do calçado O cabedal dele é um cabedal em mesh, bem respirável Ele tem esses, digamos assim, essa parte emborrachada Bem bacana, não cheguei a usar ele sem meia Mas ele é bem fino aqui, o cabedal não esquenta no pé Usei várias vezes aqui, inclusive em uma prova de muito calor Não esquentou, não tive nenhum problema Parte de dentro dele, também tem aqui por dentro essas bolinhas emborrachadas Onde passa o cadarço, também tem uma parte mais emborrachada Para poder ter integridade dos passadores, então é bem tranquilo Ele tem o furo extra Eu sempre utilizo o furo extra, inclusive A língua, é uma língua bem fininha O que mostra que realmente tem características de tênis de performance E é, você consegue ver ali, atachada na lateral Além de ter o passador aqui no meio da língua também Para evitar de ficar dançando à medida que a gente vai correndo A parte do colar é bem confortável Não tem muito tecido, mas também não tem quase nada É o intermediário ali, o meio termo Muito confortável, não vai machucar o seu calcanhar de jeito nenhum E é um tênis de performance Será que tem contraforte? Tem contraforte sim, não tem aquela peça muito rígida Mas sim, tem contraforte O que vai ajudar a você ter mais segurança na parte aqui do calcanhar Certo? Entressola Bem, entressola do calçado é inclusive a tecnologia que dá nome ao calçado Entressola, fio céu por toda a extensão do calçado Tanto na parte de fora quanto na parte de dentro E aqui no meio tem a placa de carbono Interiça Placa de carbono por todo o calçado A carbono Energy Arc Que é a tecnologia da New Balance No solado a gente vê borracha injetada por toda a extensão do calçado Tanto na parte de trás Quanto também na parte da frente Além de ver aqui Está vendo só? Aqui é a placa de carbono A gente consegue ver com esse furo aqui embaixo A placa interiça do calçado Certo? Rodei bastante com ele, está bem inteiro Sem nenhum tipo de problema É um tênis que ficou mais baixo em relação ao seu antecessor Que era o proibidão E a partir de agora então ele passa a ser permitido nas competições O que? Ele tinha 47 milímetros e agora tem apenas 40 na parte traseira E 34 na parte dianteira Ou seja, ele tem 6 milímetros de drop O tipo de pisada dele é neutra E vamos ver na balança Quanto pesa O New Balance Fuel Cell Super Comp Trainer V2 Tamanho 41 Masculino 278 gramas Certo? Não é dos mais leves Mas também Digamos assim Que é um intermediário O peso dele É tênis Para a categoria Amortecimento Barra Velocidade Porque é um super tênis Mas O New Balance Vende ele como um super tênis de treino Você pode usar ele em prova? Com certeza Com toda certeza É um tênis com a base média para larga O que dá muito mais conforto e estabilidade a cada passada E ele te impulsiona muito Como eu já mostrei inicialmente Olha como é que a anatomia dele A cada vez que você acelera Ele vai e te impulsiona Como o Pogobol Como aqueles esquemas que a gente vê aí Aqueles brinquedos Que a gente vai pulando E ele vai te impulsionando Certo? Como o Kangoo, por exemplo, também Tá então, meus amigos Todos os detalhes Do New Balance Fuel Cell Super Comp Trainer V2 Viram só? Todos os detalhes dessa máquina de pertinho É uma máquina, né? Muito bom ver o New Balance voltar aqui no nosso canal E Especificamente desse modelo O que a gente pode dizer, né? Eu não tinha oportunidade de testar o V1 Mas Conforme nos foi passado O V1 era mais voltado Para os treinos regenerativos O que mudou praticamente tudo desse cara aqui Esse cara aqui agora Além de você usar Para os treinos Você também consegue usar Nas provas Porque é um super tênis Com placa de carbono Não é dos tênis mais leves Tá? Mas é um super tênis Confortável Bem estável Com a base dele Bem larga O que deixa o tênis mais estável Inclusive É uma ótima opção Para você Que quer buscar um primeiro tênis Com placa de carbono Você vai encontrar Todos os opcionais Padrão que a gente fala por aí Dos modelos do super tênis Que é um tênis Responsivo Ele é muito responsivo A placa dele É uma placa Interiça Ela vai te impulsionar Quanto mais rápido você correr Mais ela vai te impulsionar O clássico do tênis com placa de carbono Do super tênis E ele tem Algo diferencial Que é o tênis com a base larga Geralmente os tênis com placa de carbono Os mais antigos principalmente Eles tinham um pouco de instabilidade Não é esse caso aqui Então para você que está começando A entender da mecânica E quer testar um tênis com a placa de carbono Pode ser sim uma opção A New Balance tem vários modelos com a placa E ela vende esse modelo Como digamos assim Um tênis para treino Você pode usar ele na prova também? Claro Com certeza Mas a prateleira dele É o super tênis para treino O que quer dizer que você vai usar esse treino Esse tênis Nas rodagens longas Para já ir amaciando E entendendo os seus super longos pré-prova Para já sentir como é que funciona O seu treinamento com o tênis com placa Para a hora da verdade Você usar o super tênis topo de linha Da New Balance Que não seria esse caso aqui E aí você não gastaria O tênis da prova nos seus treinos Mas dá para usar esse cara Com certeza nas provas também Principalmente para quem não tem a opção De ter vários modelos no armário Então você poderia ter um tênis de rodagem Simples no armário E ter esse cara aqui Para os seus treinos e provas Por que não? Porque é um super tênis Com placa de carbono Falando em relação ao modelo anterior Quando a gente fala esse nome Supercomp A gente vai lembrar que o modelo anterior Era um modelo proibidão Digamos assim, né? Porque ele era muito mais alto O que não é esse caso aqui A New Balance diminuiu a altura dele Para que ele possa ser permitido Então em todas as competições E quem quiser utilizar o tênis Não ter nenhuma dor de cabeça Não é mesmo? Pode usar o Fuel Cell Super Comp Top Trainer V2 Sem nenhum problema Que ele é permitido Sim E é o que eu já disse Ele ficou mais confortável Mais leve Mais macio Mais estável O que é um tênis Que agrada o meu perfil de corrida Gostei muito de correr com ele Corri com ele Uma meia maratona Fui muito bem Gostei demais do funcionamento dele Na minha corrida E tinha muito tempo Que eu não testava o New Balance E foi uma grata surpresa Ver esse cara aqui E você Já teve a oportunidade De testar esse modelo O modelo anterior? Coloca nos comentários aí Para você então Que tiver afim De comprar esse modelo Na descrição aqui do vídeo Tem um link Para você poder comprar ele Com um super desconto E está ajudando aqui O nosso canal A continuar fazendo vídeo de review Você ajuda a gente A gente te ajuda também Esse que pode ser o primeiro Ou o seu próximo modelo De tênis de corrida Com a placa de carbono Certo? Está aí então meus amigos Todos os detalhes Do New Balance Fuel Cell Super Comp Trainer V2 Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha com o amigo Ou amigo Que quer entrar no mundo Do tênis com placa de carbono Quer conhecer um tênis diferente Está aí Uma excelente opção Muita gente gosta De ficar antenado Nos lançamentos Está chegando aí Final do ano Black Friday Pode ser uma excelente opção Dá aquela moral para a gente Se inscreve no nosso canal Porque a gente pode continuar Fazendo vídeos como esse Mostrando todas as opções Disponíveis no mercado Para você poder escolher O melhor tênis para você Ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Você é notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe nas mídias sociais No Facebook Instagram Strava Telegram TikTok Tudo é Programa uma quilometragem Sempre com K Usa a nossa hashtag Programa uma quilometragem Tudo junto Comprou o tênis A partir do nosso review Posta uma foto Correndo com ele Bota a nossa hashtag Para te dar aquele joinha Bacana Aquele incentivado Nos seus treinos E até o próximo vídeo Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau